Nesse vídeo eu vou te explicar a forma mais simples, fácil e rápida de reprogramar a sua mente. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque aqui no canal tem mais de mil vídeos falando sobre esse assunto, sobre como a mentalidade influencia nos seus resultados. Mas são tantos vídeos que às vezes você não sabe exatamente que caminho seguir. E aqui eu vou te explicar exatamente qual caminho é esse. E para que você possa tirar o máximo de proveito e ficar o mais claro possível aqui, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou te explicar como que a mente funciona e por que ela sim está influenciando os resultados que você tem na vida. Então, essa é a primeira parte. E na segunda parte eu vou te explicar qual é essa forma mais simples, mais prática e mais rápida de reprogramar a sua mente. Bom, e para quem que é esse vídeo? Esse vídeo é especificamente para você que quer alcançar algum tipo de resultado na sua vida, mas se sente travado. Por exemplo, objetivos financeiros ou profissionais. Então, você quer crescer, você quer ganhar mais, você quer ser promovido no seu trabalho, ou você quer criar um negócio próprio, mas sente que tem algo te puxando para trás. Você não se sente tão confiante, você não se sente tão bom em fazer aquilo, não sente que aquilo é para você, acha que não vai dar conta. Enfim, essas travas vão te impedir. Um outro exemplo, talvez você tenha o objetivo de emagrecer, de ficar em forma por um motivo ou por outro, seja esteticamente, por questão de autoestima, seja por saúde e não consegue, sente alguma trava, você não consegue parar de comer ou não consegue fazer exercício físico. Enfim, esse vídeo aqui também é para você. E também, se você tem alguma questão com os relacionamentos, Pô, estou casado ou estou solteiro e meu relacionamento, não consigo ter um bom relacionamento, se você já é casado ou casado, poxa, as coisas não acontecem. Tudo isso começa na sua forma de pensar. Então, se você tem essas dificuldades, quer crescer profissionalmente, financeiramente, quer emagrecer, quer melhorar o relacionamento, enfim, seja qual for o seu objetivo principal, esse vídeo aqui vai ser muito útil para você. Bom, e só antes da gente entrar nesse assunto que é tão importante, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça ainda. Meu nome é Fabrício Venâncio, eu sou treinador mental, atualmente tenho 33 anos e eu tenho um canal no YouTube, pode ser que você esteja assistindo pelo canal ou por alguma outra página, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse meu canal do YouTube tem 327 mil inscritos. Então, nesse momento, são cerca de seis anos que eu compartilho esse tipo de conteúdo na internet, sobre como a sua mente influencia na sua realidade. Embora eu já compartilhe esse conteúdo há algum tempo, já tenha resultados incríveis com isso, aquele famoso nem sempre foi assim, né? Mas em vez de eu ficar me alongando aqui para te contar a transformação que eu tive, acho que o melhor é eu te mostrar isso, tá? Eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo de anos e anos atrás para você ver a diferença e como que sim é possível você se destravar e reprogramar a sua mente e melhorar os resultados em qualquer área. Olha só esse vídeo. Olá, tudo bom? Aqui é o Fabrício de novo e, primeiramente, queria te agradecer novamente. Agradecer porque, se você está me assistindo aqui agora, é porque você achou interessante a ideia desse seminário, tanto para você como para alguma outra pessoa também, né? Se você está me assistindo, você indicou para pelo menos uma pessoa esse seminário. Eu queria te agradecer por isso. Agradecer por ter acreditado na ideia, achado a ideia legal. Então, a primeira coisa que eu queria fazer, realmente, é te agradecer. Bacana, né? Para mim é muito legal ver esse vídeo, ver realmente a transformação que eu tive, tá? Nesse tempo, acho que pelo vídeo dá para perceber, eu era todo travado. Você vê que a minha voz era bem diferente de como é hoje, né? Era uma voz muito para dentro, uma voz com medo. O jeito de falar, meus amigos falavam que eu só falava e pedia desculpa, né? Não conseguia me expressar tão bem, tinha muita crença limitante de que eu não era merecedor, de que eu não ia conseguir e tal. E o que que acontecia? Assim como eu pensava, era a minha realidade. Então, eu vivia cheio lá de dificuldades financeiras, fora essas questões internas, né? De autoestima e tal, que era muito baixa. E depois de um processo de reprogramação mental, a minha vida mudou completamente. Principalmente, né? No início, internamente, então, essa questão de autoconfiança, de autoestima, que já é ótimo, mas também financeiramente, né? Que era algo muito importante para mim. Então, hoje, pô, eu tenho o carro exatamente como eu queria, né? Eu queria um carro específico, eu personalizei ele do jeito que eu queria, eu tenho a moto do jeito que eu queria, eu tenho o relógio que eu gostaria, eu moro no bairro que eu gostaria. E para mim, hoje, a principal conquista é conseguir dar uma vida maravilhosa para o meu filho. Certamente, essa coisa que mais mexe comigo e que mais me impacta, tá? Por que que eu estou te contando isso? Um pouco aí da minha história, obviamente, para não delongar muito. Para você ver que realmente é possível qualquer pessoa se transformar. E o começo dessa transformação, dessa mudança de resultados, começa aqui. Tá certo? Bom, dito isso, agora vamos lá para o quadro, onde eu vou te explicar exatamente, primeiro, como que funciona a sua mente, como que ela impacta nos seus resultados, e também a forma mais simples e rápida de fazer essa reprogramação mental. Bora lá! Bom, vamos para a parte prática, então, agora aqui do vídeo, onde eu vou, inicialmente, te explicar como que a sua mente funciona e como que ela impacta diretamente nos seus resultados. Tá certo? Esse desenho aqui é um desenho da mente. Um desenho aí bem arcaico, né? Aqui era para ser redondinho e tal, mas, enfim, vai dar para você entender. Esse desenho, ele é de 1934, ele foi feito por um médico, tá? Onde ele foi explicar lá, para os outros médicos, como que a mente impactava nas questões médicas, nas questões de saúde. Tá certo? Então, é um exemplo fictício esse desenho aqui. A mente não é como o cérebro, né? Não tem... A mente não é palpável, né? Então, é apenas uma representação. E aqui, ele colocou dessa seguinte forma, que aqui, esse pequenininho era o corpo e tinha aqui, a mente é como se ela fosse dividida, né? Entre esses dois lados, consciente e subconsciente, tá? E tem isso aqui que está no meio, que é bastante importante, tá? Essa linhazinha no meio aqui é bastante importante. Daqui a pouco, você vai entender o porquê. Muitos dos resultados que você não consegue é por causa dessa linhazinha aqui, tá? Mas, vamos seguir comigo. Então, isso aqui representa a mente, certo? Consciente, subconsciente, corpo. Logo, para esse desenho, já quer dizer o quê? Pelos tamanhos aqui, quer dizer... A mente domina o corpo. A mente comanda, ou seja, a forma como você pensa, comanda a forma como você age. Tá certo? E cada um dos lados aqui da mente, lados entre aspas, como não é algo físico, tem uma função. Eu vou escrever elas aqui e eu volto para a gente não perder tempo, tá? Para te explicar sobre essa questão das funções da mente. Bom, então vamos lá. Te explicar aqui qual que é a função de cada um desses lados da mente. Começando pela mente consciente. Essas aqui são as funções da mente consciente. Então, primeiro, analisar. Analisar. O que seria o analisar? Por exemplo, você entrou aqui nesse vídeo. Você está me assistindo. A sua mente consciente analisou. Talvez, vamos supor que você esteja assistindo esse vídeo através do YouTube. E você escolheu esse vídeo. Apareceu vários vídeos ali para você. Somente analisou e escolheu esse daqui. Então, é a parte de análise. Função da mente consciente. Segunda função é racionalizar. Ou seja, encontrar uma razão para aquilo. Analisa, encontra uma razão. Então, pegando o exemplo aqui do vídeo. Por que você está assistindo aqui esse vídeo? Por que você continua me assistindo aqui? Por que você vai assistir até o final? Porque, para você, é muito importante entender como a sua mente funciona. Como que você reprograma a sua mente e tal. Então, a função de encontrar uma razão é função também da mente consciente. Terceira função. Força de vontade. O que é a força de vontade? Então, é quando você não quer fazer uma coisa, mas você precisa fazer. Isso vai exigir da sua força de vontade. Mas a força de vontade é algo limitado. Por exemplo, quando você gosta muito de doce, mas você não quer comer ou não pode comer por uma questão de saúde, porque quer emagrecer, você está usando a sua força de vontade ali para não comer. Então, outra função da mente consciente. E a outra função é memória de curto prazo. O que é memória de curto prazo? São as coisas básicas aí que você lembra. Seu nome, o seu endereço, o seu telefone. Então, essas questões são memória de curto prazo. Então, tudo isso aqui é função da mente consciente. Esse lado da mente, vamos dizer assim, se a gente for resumir ali uma palavra, seria razão. Razão. Então, a mente consciente é uma mente racional. Certo? Bom, agora a mente subconsciente. Quais são as funções? Primeira função, memória de longo prazo. O que é isso? Então, aquilo que você lembra lá da sua infância, está guardado aqui na mente subconsciente. Então, tem décadas que isso aconteceu. Tem memória de longo prazo, mente subconsciente. Segunda função da mente subconsciente, os hábitos. Então, tudo aquilo que você faz, que é no automático. E são muitas das coisas. Muitas das coisas que a gente faz são no automático. Senão, a gente teria um desgaste mental muito grande. Então, quando você vai amarrar o cadastro, vai escovar os dentes, vai lavar as mãos, você não pensa pra fazer isso. É um hábito. Vai no automático. Hábitos também são aqui uma característica da mente subconsciente. Emoção. Todas as emoções, tudo quanto é coisa que já aconteceu com você, as emoções que você guardou, seja raiva de alguém, seja amar alguém, seja frustração, seja qualquer coisa, mente subconsciente. Tudo quanto é emoção aqui. E uma última função, que é bem interessante também, é a questão de autopreservação. Então, por exemplo, quando você, se você está na cozinha e você encosta a mão num fogão quente, logo você já tira a mão, sem pensar. Função da mente subconsciente de autopreservação. Então, se a gente for resumir, então, essas aqui são funções da mente subconsciente. E se a gente for resumir em uma palavra, a mente subconsciente seria emoção. Então, esses dois lados da mente têm, entre aspas, uma briga aí entre razão e emoção. Mas, qual que é o ponto principal aqui? Eu vou apagar aqui para te explicar melhor. É a desigualdade que existe entre esses dois lados da mente. Bom, então vamos lá. Agora, a desigualdade entre a mente subconsciente e consciente. Então, naquele primeiro desenho, quando você vê lá, né, uma bolinha, pelo menos a intenção era fazer uma bolinha ali, um círculo, né, parece que os dois lados são equivalentes. Mas, não, tá? Isso aqui era para representar um iceberg, tá? Então, imagina que você está vendo aqui um iceberg. Qual que é o tamanho da diferença, vamos dizer assim, entre a mente consciente e a mente subconsciente? É a seguinte, aqui, é, alguns falam 5, outros falam 10, vamos colocar aqui 5, tá? E aqui, 95%. Então, a mente consciente é a ponta do iceberg, é o que você está vendo ali. Mas, a mente mesmo, né, o que realmente traz os resultados, está aqui nos 95%. Então, aqui, você já começa a entender o seguinte, lembra lá das funções de cada lado, né? Pô, a mente consciente é uma mente racional. Então, tem a questão ali de força de vontade, tem a questão da razão e tal. O que que quer dizer? Muitas vezes, a gente quer usar a força de vontade para fazer as coisas, né? Pô, eu quero emagrecer, então eu vou usar a força de vontade. Eu quero ganhar mais dinheiro, vou usar a força de vontade. A força de vontade está incluída nisso aqui, ó. 5% do seu poder mental. Pô, você vai querer usar mesmo só os 5%? Não faz sentido, né? Aí, lembra das outras funções, especialmente a questão emocional, lembra? Falei, a mente subconsciente é a mente emocional. O que que quer dizer? Quer dizer que 95% é emoção, 5% razão. Por mais que a gente fale assim, não, eu sou uma pessoa muito racional. Ok, tá? Mas, se você é racional, é porque você tem emoções ali que são bem organizadas, que você conseguiu controlar bem através de algum processo de reprogramação, alguma coisa do tipo, tá? Se você der bobeira, a emoção toma razão. E os resultados que você não tem, vem exatamente das questões emocionais. Então, de novo, se você tem questões financeiras, profissionais, ah, pô, eu preciso melhorar nesse sentido, não consegue. Existe alguma emoção ali na sua mente com relação àquilo. A emoção pode ser um sentimento de incapacidade, pode ser falta de segurança, pode ser de falta de autoestima, pode ser pensar que o dinheiro não é tão bom quanto dizem, que quem ganha dinheiro não é fiel a Deus. Tudo isso é uma emoção, entende? Então, essas emoções, se você tiver esse tipo de emoção, isso vai te travar. Da mesma forma que, se for o contrário, se eu tenho uma emoção positiva com relação àquilo, isso vai me empurrar pra frente, tá? Nas questões de emagrecimento, a mesma coisa. Na questão de relacionamento, tudo a mesma coisa, tá? Então, até aqui, o que você já entendeu? Se você quer mudar os resultados da sua vida, você precisa mudar o que está aqui na sua mente subconsciente, tá? Beleza. Agora, o que é importante você saber? Como que as coisas entram aí na mente subconsciente, né? Como é que... Por que que eu penso da forma que eu penso? Pra você mudar, é preciso você saber como é que as coisas acontecem. E isso acontece basicamente de três formas, tá? Essa programação mental, a sua programação, a forma como você pensa hoje. Primeira forma que aconteceu, infância, tá? Infância. A grande maioria das pessoas, quando você não faz um processo de reprogramação, você pensa exatamente como você pensava na infância, ou como você foi ensinado pelos seus pais, pelos seus tios, enfim, pela sua convivência na infância, tá? Quem não faz um processo de reprogramação, vai ser meio que uma cópia ali dos pais, né? Então, pô, seu pai te falou isso, seu tio, seu... Beleza. Só que, cara, às vezes, pode ser que aquilo que você aprendeu não era tão bom. Então, fala, ó, é dessa forma que você tem que fazer. E, às vezes, não era dessa forma, né? Mas você pensa que é, vem lá da infância. Então, experiências que você teve, tanto positivas como negativas, se não fizer nada, ela vai aumentar cada vez mais na sua vida adulta. Então, a primeira forma de ter essa programação mental é na infância. Mas, ok, aí você não pode fazer nada, né? Você já não tá mais na infância, ok. Existem outras duas formas, tá? Uma delas é o forte impacto emocional. Então, mesmo aí sendo criança, ou quando adolescente, adulto, então, quando tem algo que gera uma emoção muito forte, que impacta fortemente em você, isso vai criar uma programação no subconsciente, seja ela positiva ou negativa. Então, forte impacto emocional. E a terceira forma é através da repetição. Então, tudo aquilo que você ouve ou vê constantemente vai criar uma crença, vai criar uma programação na sua mente. Então, sei lá, se você vai na igreja, por exemplo, vai, vamos supor que não é desde criança, ou só depois de adulto, mas se você ouviu muito ali, você vai começar a pensar daquela forma. Ou se você convive ali com umas pessoas, ouve sempre as mesmas coisas. Você também vai pensar de uma determinada forma, tá certo? Então, por que é importante você saber isso? Porque da forma que entraram essas crenças, esses pensamentos da sua mente subconsciente, é a forma também de sair, tá? É a forma de você conseguir colocar novas crenças, certo? Bom, dito isso, agora a gente chega numa pergunta que é crucial, que é, então, qual que é o real poder da mente, Fabrício? Eu vou falar muito sobre isso, né? O poder da mente, seu poder mental, não sei o quê. O real poder da mente é o poder da mente subconsciente. E qual que é o poder da mente subconsciente? Grava isso aqui agora que eu vou te falar. O poder do subconsciente é o de tornar real aquilo que você acredita. O poder de tornar real aquilo que você acredita. A gente pensa, na maioria das vezes, que é assim, olha, poxa, a coisa acontece, logo eu penso assim. Só que não. Eu penso assim, logo a coisa acontece. Pra fazer, vamos falar sobre isso na prática aqui, pra ficar realmente o mais claro possível. Vamos trazer pras questões profissionais financeiras. O que que você pensa sobre dinheiro? Você acha que ganhar dinheiro é fácil ou é difícil? Se você pensa que ganhar dinheiro é difícil, você vai ter dificuldade em ganhar dinheiro. O que que você acha sobre, por exemplo, se eu falasse assim pra você, olha, 10 mil reais por mês. Pra você é muito, é uma coisa, nossa, é surreal, como que é isso? Se for algo surreal, tá longe. Tá longe, tá distante mentalmente. Se estiver distante mentalmente, vai estar distante fisicamente. E eu poderia passar aqui, especialmente nessa questão financeira, passar horas aqui falando sobre você, sobre vários pensamentos. Mas o ponto aqui é você entender a questão geral. Então, aquilo que você pensa sobre dinheiro, impacta na sua vida financeira, diretamente. Porque vai impactar nas suas ações. A programação mental influencia nos seus pensamentos, o seu pensamento influencia em como você age, e a sua ação influencia no resultado que você tem. Vamos trazer outro exemplo, a questão do emagrecimento. Como que você pensa? Vamos imaginar que você queira emagrecer, mas talvez o seu pensamento seja o seguinte, poxa, eu tenho uma facilidade imensa pra engordar. É incrível. Eu como uma coisinha ali e já engordo. Você pensa assim? Se você pensa assim, essa vai ser a sua realidade. Relacionamento. O que que... Pô, imaginar no caso de uma mulher. Ela quer um relacionamento assim, assim, assado, um homem maravilhoso e tal. Só que às vezes ela pensa o seguinte, todo homem não presta. Eu só atraio homem ruim. Eu tenho o dedo podre. Eu tenho o dedo podre. O que que você tá... Qual que é a sua auto-imagem? Que você só atrai esse tipo de pessoa. E lembra, isso está na sua mente subconsciente. É uma crença que está na mente subconsciente. O que está na mente subconsciente vai ser expresso. O que tiver aqui, você vai ver. Sempre é assim. Então, pra ficar muito claro, é o seguinte, olha só. Você querer mudar as condições da sua vida sem mudar a sua programação mental é como você querer mudar o seu reflexo no espelho, tá? Imagina o seguinte, imagina que eu tô de frente pra um espelho aqui e meu cabelo tá atrapalhado. Embora eu não tenha tanto cabelo. Mas imagina isso. Meu cabelo tá atrapalhado. Faz sentido eu vir aqui no espelho e fazer isso aqui, ó? Deixa eu consertar o cabelo aqui. Deixa eu arrumar. Faz sentido? Não faz sentido. O problema tá aqui. É a mesma coisa. Se você tem pensamentos limitantes, não adianta. Você pode fazer de tudo. Você pode estudar o que for. Você pode ter mestrado, doutorado. Pode ser o que for que a coisa não vai acontecer. Se a sua programação mental não for correta. Ok? Bom, agora entra o ponto. Tá certo, Fabrício. Já me convenceu. Agora, como que eu reprogramo a minha mente? Bom, então é o seguinte. Se você tá aqui, continua aqui comigo. Você já entendeu que a mente é responsável pelos seus resultados. Você já entendeu tudo. Certo. Você já sabe disso. Se eu quero mudar os resultados, eu preciso fazer essa reprogramação mental. Mas como que isso acontece, Fabrício? Como que eu faço isso? Existe... Vamos... Eu vou te falar aqui da forma mais simples, fácil e rápida. Mas existe uma forma tradicional. Que funciona também. Essa forma tradicional é através das afirmações, né? Isso aqui pode chamar de várias coisas. Alguns chamam de afirmações, outros chamam de decretos, outros chamam de outras coisas. Enfim, afirmações positivas. Vários livros falam sobre isso. O próprio livro O Poder Subconsciente é um livro que fala bastante sobre isso. O que que são aí as afirmações? É quando você afirma a forma como você quer pensar. Basicamente isso. Então, inclusive tem um versículo bíblico que fala isso, né? Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Então, como que você muda a sua reprogramação? Ah, eu penso que eu não sou confiante. Por exemplo, uma das formas de você mudar isso é Eu sou confiante. Eu sou confiante. Eu sou confiante. Eu sou próspero. Eu tenho dinheiro. Eu sou magro. Eu estou emagrecendo mais a cada dia. Isso são afirmações, né? Afirmações positivas, enfim. É uma forma que funciona. É uma forma que funciona. Porém, essa forma tem três problemas. São três dificuldades. E a primeira dificuldade é a necessidade de estar em um estado de relaxamento. Para que as afirmações funcionem, por exemplo, do jeito que eu falei com você agora, não funciona assim. O seu subconsciente precisa estar, entre aspas, aberto. E como que ele está aberto? Quando você está calmo, como está extremamente relaxado. Extremamente. Então, você está em um estado de extremamente relaxado. E aí você faz as afirmações. E as afirmações entram na sua mente. Então, essa é uma dificuldade. Para entrar em um estado de relaxamento muito profundo, não é tão simples. Não é tão simples. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a própria repetição. É você conseguir falar a afirmação. Por quê? Vou pegar um exemplo. Poxa, eu tinha todas as crenças possíveis sobre dinheiro. As crenças limitantes possíveis. Achava que não era para mim, que eu não era merecedor, enfim, enfim, enfim. Eu não conseguia falar. Então, por exemplo, eu não conseguia falar assim, olha. Ah, eu quero enriquecer. Seria uma afirmação para criar o desejo em mim. Só que eu não conseguia falar isso. Porque o bloqueio era tanto que não saía da minha boca. Então, essa é uma outra dificuldade com relação às afirmações. Se o seu bloqueio for forte, até para você conseguir falar a frase, não é simples. E a terceira dificuldade tem a ver... Lembra que eu te fiz aquele desenho da mente? Lembra? Era isso aqui, isso aqui. Eu te falei que isso aqui era uma questão importante. Isso aqui é chamado de fator crítico. Fator crítico. O que é o fator crítico? Ele está aí meio que para proteger a sua mente subconsciente. Essa é a função do fator crítico. Proteger, ou seja, fazer com que a programação que está lá continue lá. A função do fator crítico é essa. E quando você faz as afirmações, talvez você já tenha começado a fazer, você pode ter... Você percebeu isso. Você não consegue fazer por muito tempo, porque esse fator crítico, ele impede de entrar e falar Pô, o que você está falando isso aí? Não. A forma como você pensa não é essa. Isso está errado. Eu já tenho uma programação aqui. Deixa eu manter essa programação aqui no subconsciente. Então, para você conseguir fazer essa reprogramação, você precisa conseguir burlar esse fator crítico para que a informação entre, de fato, aqui na mente subconsciente. Certo? Bom, agora que eu já te expliquei tudo isso, tudo... Fabrício, qual que é a forma, então, mais simples, fácil e rápida de fazer isso acontecer? Bom, a forma que eu conheço, mais simples, mais fácil e mais rápida, é através de áudios de reprogramação subliminar. Áudios de reprogramação subliminar. Eu vou te explicar como que funciona a questão desses áudios, mas para ficar claro, vamos colocar um trechinho aqui para você ouvir, para entender exatamente do que se trata. Como que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Porque agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera. Como que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Como? Você abre agora as portas da sua mente e o que você sente que permite que essas sugestões entre... Porque seus pensamentos são sempre grandiosos. Porque essas afirmações mais fortes elas ficam... Muito legal, né? Então, olha só, essa é para mim a forma mais simples, prática e rápida de reprogramar a sua mente. Por quê, Fabrício? Por quê? Porque exatamente ela não tem os problemas aqui das afirmações. Você não precisa estar em estado de relaxamento profundo. Não precisa, tá? Só o áudio tem ali algumas ondas para te deixar um estado de relaxamento melhor, mas não tem a necessidade. Porque você percebeu ali que as frases são misturadas e tal. Então, por que você tem que entrar em um estado de relaxamento quando vai fazer afirmações? Porque senão o fator crítico não permite entrar. Nesse caso, não tem esse problema. Como é misturado ali, a mente consciente não entende exatamente. E aquilo entra direto para o subconsciente. Primeira questão. Segunda questão. Você não precisa repetir nada. Você vai simplesmente ouvir. Ou seja, se eu não consigo falar que eu sou tal coisa, pô, mas eu ouvir eu consigo. Então, essa é a segunda vantagem. A terceira é exatamente essa questão de facilitar esse, entre aspas, burlar o fator crítico. Como as frases são embaralhadas, o fator crítico não entende. Somente o consciente não entende tudo que está sendo dito. Então, a informação acaba passando direto para o subconsciente. E eu gosto sempre de deixar claro, porque quando falo de algo subliminar, às vezes a gente já ouviu coisas assim, nossa, mas subliminar parece algo... Cara, subliminar nada mais é do que algo que entre mais facilmente no seu subconsciente. E aí, isso pode ser bom ou ruim. Tem vários desenhos da Disney, enfim, que colocam lá mensagem subliminar o tempo inteiro. Você é impactado por isso o tempo inteiro. Mas você pode fazer isso de forma consciente. Para o seu desenvolvimento, para a sua prosperidade, para o seu emagrecimento, para o seu relacionamento. Melhorar. Você pode fazer isso de forma consciente. Por isso que eu posso afirmar que é essa forma mais simples, mais prática e mais rápida de reprogramar a sua mente. Olha só, tudo que eu conquistei na minha vida nos últimos anos foi a partir disso. A partir dessas reprogramações, exatamente como você ouviu aí nesse áudio. E aí, é bom ficar claro, que não é simplesmente uma fórmula mágica. Pô, eu vou ouvir, vai ser feita uma reprogramação para eu emagrecer, então do nada eu vou aparecer mago do dia para a noite. Não. Você vai mudar como você pensa sobre a comida, sobre o exercício físico e isso vai te trazer o resultado. Ah, eu vou colocar uma reprogramação sobre dinheiro e eu vou ter dinheiro do nada. Não. Você vai mudar os seus pensamentos sobre dinheiro e você vai agir de forma diferente e isso vai te trazer o resultado. Então, é isso. Mas eu posso te falar, é a forma mais simples, mais prática e mais rápida de reprogramar a sua mente. E olha só, eu tenho literalmente milhares, literalmente milhares de depoimentos de pessoas sobre a reprogramação mental. Eu vou colocar alguns deles aqui, vou comentar sobre alguns deles só para você ter uma ideia de alguns resultados, mas são milhares. Então, olha só esse, depoimento da reprogramação mental. Fazem dois meses, façam acordar e eu dormir e minha vida tem mudado positivamente. Um processo judicial saiu e recebi 30 mil euros. Na minha casa tem fartura, harmonia, paz e muitas bênçãos. Gratidão, Fabrício. Outro depoimento. Sou corretor de imóveis e estava quase dois meses sem vender. Comecei a ouvir esse áudio e como mágica, dois clientes me procuraram e fechei duas vendas esse mês. Fabrício, gratidão infinita. Estou muito feliz. Terceiro. Estou ouvindo há uns 20 dias. Parece mágica, mas foi essa hipnose que tirou minha compulsão alimentar. Desde o primeiro dia, não sinto ansiedade com relação à comida. Parece balela, mas não é. Em três semanas, emagreci três quilos e meio. Bom, e como eu te disse, esses são apenas alguns depoimentos. Se fosse colocar todos, a gente ficaria horas aqui nesse vídeo. E esse não é o objetivo. Acredito que já deu para você entender que é o método que realmente funciona. Agora é o seguinte. Eu posso te ajudar de forma prática a reprogramar por completo a sua mente e melhorar os resultados na sua vida. Você gostaria disso? É o que faz sentido para você? Como que eu posso te ajudar com isso? Através de uma reprogramação subliminar personalizada. Exatamente. Então, imagina um áudio de reprogramação como esse que você ouviu aí. feito exatamente e exclusivamente para você, com as suas necessidades, baseado nas crenças que você tem e nas crenças que você quer ter. É exatamente isso que você ouviu. Então, eu vou te explicar agora como que funciona isso e como que você pode ter essa reprogramação feita exclusivamente por mim para as suas necessidades. Primeiro, quais objetivos que vai ser feito essa reprogramação? Primeiro, questões financeiras e profissionais. Então, se você quer, e é claro, gente, vamos ficar claro aqui, vai ter aqui um investimento para ser feito isso. Então, por exemplo, se for por questões financeiras, não faz sentido. Se você, pô, eu estou com muita dificuldade financeira, pô, não vai ser para você. Vai ter um investimento aqui para isso ser realizado. Mas, pô, eu já tenho aqui um patamar financeiro e quero melhorar cada vez mais. Faz total sentido. Porque aí você precisa melhorar sua questão de autoconfiança, sua questão de autoestima, pensar grande. Muita gente, o que acontece com muita gente? Ela chega, por exemplo, nos 10 mil reais por mês e parou ali, porque ela não pensa além disso. Então, questões relacionadas a dinheiro, questões profissionais, vai poder se aplicar aqui. Eu vou poder fazer uma reprogramação para você nesse sentido. Segunda, questões de emagrecimento. Então, se você tem dificuldade com essa questão de compulsão alimentar, dificuldade em fazer exercício, por que é possível mudar isso, Fabrício? Porque isso é uma emoção que está lá no subconsciente. São crenças que podem ser trocadas. Então, segunda, questão de emagrecimento. Terceira, questões relacionadas a relacionamento. Então, pô, eu quero ter um namorado, ou namorada, ou meu marido, enfim, de uma determinada forma. Mas você precisa mudar como você é para que isso aconteça. Pode ser que você precise melhorar a sua autoestima. Pode ser que você precise mudar o que você pensa sobre os homens ou sobre as mulheres. Então, basicamente, são esses objetivos. Tá certo? Quais objetivos que não vão ser, né? Eu não vou conseguir te auxiliar nesse sentido, tá? Questões que são relacionadas a... Pô, eu tenho problema com ansiedade, eu tenho problema com síndrome do pânico, eu tenho problema com depressão. Por que não, Fabrício? Por uma questão de escolha profissional, tá? Tem vários hipnoterapeutas que fazem isso, e é algo que eu acredito que funciona muito bem. Mas por escolha profissional, eu escolhi não fazer esse tipo de trabalho. Tá certo? Então, se for por alguma questão como essa, eu não vou conseguir te ajudar. Mas se for pelas três questões anteriores, sim. E um detalhe, tá? Um detalhe. A vantagem de uma reprogramação personalizada é que você pode tratar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, pô, eu quero resolver uma questão financeira e uma questão aqui de emagrecimento também. É possível fazer isso através da reprogramação personalizada. Bom, e como que funciona nessa prestação de serviço, essa reprogramação personalizada para suas necessidades? Basicamente, são quatro passos. O primeiro é um encontro individual comigo. Esse encontro, obviamente, é online. Então, independente do local do mundo que você mora, é possível. Pode ser via Zoom, via WhatsApp, enfim. Então, a gente vai ter uma conversa aí de em torno de uma hora, para eu entender a sua mente. Então, já tem aqui todo um processo, várias perguntas a te fazer, para eu entender como que você pensa e quais são as suas necessidades. E nesse encontro aqui também, eu já vou te passar algumas orientações depois a serem feitas antes da reprogramação. A reprogramação é uma técnica. Eu uso mais umas duas técnicas além da reprogramação. Então, nesse primeiro encontro é isso. Mas o objetivo principal é exatamente entender como que você funciona, quais são as travas que você tem, etc. Após isso, é enviado para você um escopo da reprogramação. Então, o que é feito? A gente tem esse encontro e depois é analisado, olha, quais são, que tipo de pensamento que você precisa ter? Quais frases precisam conter na sua reprogramação? Então, é feito um documento nesse formato, é enviado para você. E aí, se você aprovou, beleza, já vai para o terceiro passo, que é criar a reprogramação. Ou então, é feito ali ajustes baseados na sua necessidade, ok? Dando ok, é feita a reprogramação e aí você recebe a reprogramação e toda a instrução de como usar. Depois que você recebeu, você vai ter um acompanhamento pessoal meu de 60 dias, tá? E aí, esse acompanhamento é no WhatsApp para você tirar qualquer dúvida, né? Para qualquer questão ali no meio do caminho, qualquer dúvida que você tiver. Eu vou estar ali para te auxiliar, ok? Bom, se você continua aqui, é óbvio que você tem interesse nisso. Eu não estaria aqui nesse vídeo, eu nem sei quanto tempo está tendo esse vídeo, mas não ficou muito curtinho, né? Mas é porque você tem interesse. Mas aí vem a questão do, tá, Fabrício, qual que é o investimento, né? E olha só, eu não vou te falar qual é o investimento aqui. Por quê? Porque senão eu posso perder o vídeo rápido, né? Essas coisas mudam, o preço pode mudar e tal. Então, não tem como eu te falar aqui o preço, porque senão eu perco o vídeo daqui a pouco tempo. Mas eu quero que você pense o seguinte. Quanto que vale? Quanto que vale você se livrar de bloqueios que podem estar te impedindo há décadas de chegar onde você quer? Quanto que vale isso? Quanto que vale você se livrar por completo de bloqueios que te impedem de prosperar financeiramente, profissionalmente, que te impedem de emagrecer, que te impedem de ter um bom relacionamento? Quanto que vale isso? Pensa nisso, tá? Como que você vai saber tanto o investimento, como tirar qualquer dúvida sobre esse processo, né, de reprogramação? Aqui abaixo vai ter um link pra você conversar com alguém da minha equipe no WhatsApp, ok? Você vai clicar aqui e você vai chamar no WhatsApp. Aí vai ser revelado pra você o preço, as condições de pagamento e qualquer dúvida que você tenha sobre isso que eu expliquei aqui pra você. Tá certo? Então, se você quer a minha ajuda pra destravar a sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, clica no link que tá aqui abaixo, chama no WhatsApp e aí conversa com a minha equipe pra entender como que funciona todo o processo. Ok? É isso, um forte abraço e até breve.